Eu sou Anas Mohamed Adnan Aben, eu tenho 33 anos, eu sou da Damasco, da Síria. Eu saí da Síria em 2012, eu tinha estudado na Síria jornalismo, mas eu não terminei. Fiquei com situação de brigo para mim, para minha vida. Eu fiquei preso com o Estado Islâmico na Síria, então eu tenho que deixar a Síria. Eu fui para o Líbano, fiquei no Líbano 3 anos, trabalhava com ONU, com câmbio de vigiados. Depois eu tenho que procurar um país para mim, porque no Líbano não tem como continuar. Falta documento, não tem muita facilidade de sírios, trabalhar, viver lá. Eu comecei a procurar um país, me aceitar. Eu já bati muitas abortas de embaixadas de muitos países, nenhum país me dá esse aborto. Sem querer eu estava na internet, achei amigos nós, estava falando como o Brasil está dando esse passaporte. Eu fui na Embaixada de Brasil no Beirute, eu consegui um passaporte para chegar para o Brasil. Cheguei no Brasil em 2015, então eu tenho 5 anos aqui no Brasil. Eu nunca tinha ideia sobre o Brasil o quê? Eu tinha ideia sobre o Brasil, FIFA, Carnaval, algumas coisas mundiais que é o Brasil conhecido. Mas dia a dia eu comecei a ver a realidade. No primeiro tempo foi um pouco difícil, mas depois quando eu comecei a sair, conversar com amigos, com vizinhos, comecei a enxergar esse mundo simples no Brasil, que me deixa mais tranquilo, mais vontade de aprender, mais vontade de querer ser alguém aqui nessa terra. Eu comecei a trabalhar num restaurante árabe, como Lava Lossa. Eu trabalhei lá quase um ano. Depois eu comecei a fazer perfume para vender para os amigos. Comecei a vender esses perfumes, vender algumas coisas culturales árabes, culturales do meu país. Foi um trabalho muito lindo para mim, porque a primeira coisa me dá a oportunidade para fazer minha renda. Segunda, me deixa mais vontade de conversar com o pessoal, explicar a minha cultura. A importância da educação hoje para mim, para conseguir me enxergar de novo como era no meu país. Porque de verdade, quando você participa de um refúgio na sua vida, você acaba deixando muitas coisas dentro de onde você morava. Então, pode ser, eu deixei muito confiança minha, pode ser, deixei muito acreditar no futuro. Hoje em dia, eu quero isso de novo, de volta para mim, para meus filhos depois de mim. Eu comecei a estudar agora um pouco no teatro, na uma escola de São Paulo, em Celilena. Eu agradeço muito, porque ela é uma bolsa de estudo. Mas, em geral, a ser vigiado é uma grande quarentena. Ser vigiado é viver uma grande quarentena durante a sua vida. Sempre tem um perigo lá fora, sempre está faltando uma coisa, sempre está faltando comida na sua casa, sempre está precisando de uma oportunidade. Então, a educação, que é tendo para ser vigiado, quebra essa quarentena. Educação sem fronteira também é um projeto que eu consegui, através de meus amigos, que a maioria está falando, está conversando. Eu acho muito importante ter um estudo que está falando na nossa voz, porque, às vezes, a gente não perder a experiência, mas, às vezes, a gente não conseguir enxergar o nosso futuro como ela passada enxergava. Então, quando tem um estudo que está ligado com educação, eu acho que vai brilhar uma luz dentro dos nossos olhos de novo, para conseguir abrir a boca e falar, eu quero ser de novo alguém. Eu quero ser de novo alguém.